Escuta, Chaves, você quer ganhar 200 cruzeiros? Sim, 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 sim. O que eu tenho que fazer? Nada demais. Regar os pezinhos. Você faz? Ah, sim! Tem que molhar a terra pra maciar um pouquinho, e daí... Obrigado. Ai, que delícia de limonada! Olha, Chaves, eu tenho uma limonada E não te dou Pois eu não me importo nem um pouco Porque eu tenho 200 cruzeiros que ganhei do Seu Madruga Porque o Seu Madruga está pagando 200 cruzeiros Pra quem regar os pés dele E eu reguei Ah, então eu também posso Ah, então eu tenho um pouco de... Ah, então eu tenho um pouco de... O que é que foi? Mamãe, mamãe, o seu Madruga jogou fora toda a minha limonada. Ah, é? Ah, é, mas primeiro pergunte a ele por que que eu joguei... Agora sim, me conte por que que foi que jogou. Porque ele não gosta do Kiko. Vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe, segura um pouquinho, seu Madruga. Gentalha, gentalha! Mamãe, me dá dinheiro pra comprar outra limonada. Anda sim, mamãe, me dá o dinheiro. Anda sim, diz que sim, mamãe, anda sim, diz que sim, anda sim, sim. Sim, sim, claro, tesouro. Toma. Obrigado, mamãe. E o senhor, da próxima vez, vai jogar limonada na sua avó. Seu Madruga, quando for jogar limonada na sua avózinha, me guarda uma. Toma! Só não te dou uma bofetada porque... Tinha que ser o Chaves de novo. Foi sem querer, querendo. Você sempre diz a mesma coisa. Sim, mas acontece que eu estava era com a... Olha, quer fazer o favor de calar essa boca? Tá claro, não posso calar o nariz, né? Ah, e ainda é possível, vai ficar me gozando, hã? Tá bom, mas não se irrite. Não se irrite. Com licença. Escuta, Chaves, eu paguei 200 cruzeiros pra você regar as mudinhas e você não regou nada. Como vai, Sr. Barriga? Não me diga que veio cobrar o aluguel. Não, eu vim aqui somente pra que o Chaves me arrebente as cadelas a pontapés. Ah, e eu pensei que o senhor não tinha gostado. Você não tem vergonha? Então, você recebe com chutes uma pessoa que é todo barriga, como o senhor coração? O quê? O que é, Chaves? Uma pessoa que é todo coração, como o senhor barriga? Não tem vergonha? Tá bom, mas não se irrite. Tá bom, mas não se irrite. Tá bom, não se irrite. Calma, 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 calma. Afinal, já aconteceu mesmo. Sim, já aconteceu. Mas temos que corrigi-lo pra não voltar a acontecer. Ainda mais essa juventude de hoje. São todos uns selvagens, poliglotas. Você quis dizer o quê? Poliglotas, desses que viviam antigamente, no tempo das cavernas. Então, o senhor quer dizer trogloditas. Então, isso. O senhor disse poliglota. Bom, é só trocar duas letrinhas, né? Por acaso, o senhor sabe o significado do vocábulo poliglota? Pois eu nem sei, ao menos, o significado do vocábulo vocábulo. Mas isso é uma vergonha. É do conhecimento de qualquer idiota. Eu o quê? Acaso, gente, pensando bem, nem vale a pena corrigir. Tem licença, tem licença. O senhor Madruga, onde é que é do Chaves, hein? O que te importa? Boca torta! Me bate, me bate, mamãe, mamãe! Olha o que você está fazendo! O que foi? Mamãe, ele queria me bater!